Tipa, e caramba Vai, 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 meninas, vai, meninas Não, não, que isso, que isso, que isso, que isso Não, não, ah, mano, olha onde o cara descer Não, não, meu Deus Não, não, que isso, que isso, que isso, que isso Não, 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 ah, mano Ocean Man, take me by the hand Lead me to the land That you understand